Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Segundo a determinação da Anatel, desde a última quarta-feira, 16 de novembro, as ligações sem o nono dígito não são mais completadas. Segundo o informativo, uma mensagem informando o novo sistema e orientando o usuário a implementar o número 9 antes dos outros dígitos deve ser ouvida pelo usuário. Aguarde. Sua ligação será completada. Na próxima ligação, acrescente o 9 antes do número celular. O novo sistema, com o nono dígito, começou a valer em 6 de novembro. A inclusão foi realizada nos três estados do sul do Brasil, a última região do país a receber o sistema que visa aumentar a disponibilidade de linhas de telefonia celular.